Oi, gente! Gente, eu já trouxe a Amanda aqui pra gravar comigo E nós vamos fazer um vídeo de maquiagem para ruivas Afinal, a Amanda está ruiva! A Amanda não está, a Amanda é ruiva Ah, a Amanda nasceu ruiva Só fiquei um tempo pintando cabelo de preto pra não causar tanto Mas parece muito ruiva natural, porque até as sardinhas você tem e tal Enfim, a gente decidiu trazer uma maquiagem pra ruivas Que vai ser uma maquiagem mais glow, com batom vermelho Que você está gostando bastante de usar batom vermelho, né? Dar um tchan, assim E você está de verde, porque verde combina com ruivas, né? Super, super Fica a dica aí pra vocês Ah, a gente não vai fazer uma make verde, mas poderia ser também, né? Fica bonito, tipo um delineado verde, alguma coisa assim Então, imaginei um batom verde Se vocês gostaram dessa ideia de vídeo, já cliquem muito aqui em gostei Se inscrevam aqui no meu canal e no canal da Amanda também Que vai estar o link aqui na descrição E lembrando que essa maquiagem, mesmo que você não for ruiva Você pode se inspirar também, né? Mas vai realçar ainda mais as ruivas Então é isso, vamos lá Então vamos começar essa maquiagem Essa é a pele da Amanda Sem maquiagem, como vocês podem ver Ela já tem sardinhas, então É quase que uma ruiva natural, né gente? O produto que a gente está usando aí É o Cero Zinc de La Roche-Posay Pra gente preparar a pele dela pra receber a maquiagem O Cero Zinc ajuda a suavizar os poros Então depois eu vim com um hidratante mesmo Que é esse Elixir Rose Gold da Colos Ele é maravilhoso Ele é tipo um olhinho que ajuda a hidratar, a nutrir a pele Eu fui espalhando com esse pincel sobre todo o rosto da Amanda A base eu escolhi essa da Dylos Eu misturei dois tons Um mais claro e um mais escuro Eu não lembro exatamente qual a cor Ficou bem no tom da pele dela mesmo E essa base ela tem a cobertura mais alta, né? Então cobriu, mas também não pesou Ela deixa a pele com um visto bonito Hidratado, só que mate também O que eu achei que ficou bem legal Depois eu vim com um corretivo Esse é o da Maybelline Fit Me Eu amo esse corretivo Essa é a cor 10 Eu amo a textura desse corretivo Ele tem uma cobertura boa também Só que sem ser muito pesado, assim, muito grosso E eu acho que ele com essa base dá super certo Ah, e o link de todos os produtos usados nessa maquiagem Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Ah, e como vocês estão vendo Eu tô espalhando com a esponjinha Pra dar um acabamento e um efeito mais bonito Agora eu vou vir com essa paletinha da Huda Beauty O Army Brown Obsessions No inglês, maravilhoso Eu acho que essa paleta dá super certo pra ruivas Porque tem esses tons quentes Que apesar do cabelo já ter um tom quente Eu acho que dá certo também E eu não fiz nada muito marcado Eu quis deixar algo mais natural mesmo Uma sombra mais clarinha E fui aplicando na sobrancelha De forma mais despretensiosa mesmo Nada muito certinho Agora eu venho com esse pó HD Banana E vou aplicando ali Abaixo dos olhos, né? Na região das olheiras Pra fazer essa caminha de pó Pra gente limpar depois E evitar que suje a pele que a gente preparou Devido à sombra que a gente vai aplicar no olho Beleza? Agora eu venho com esse bronzer E vou usar ele pra marcar o côncavo Pega um pincelzinho de esfumar Bem fácil pra esfumar E vou esfumando toda essa sombra Porque vai ser a única sombra Que a gente vai usar pra marcar o côncavo Agora eu volto com essa paletinha E vou pegar esse tom de dourado Que eu achei que deu super certo Com o cabelo, né? Com o ruivo É uma sombra que dá aquele glow Bem bonito no olhar Então você pode investir naquela sombra douradinha Mais cobre também que você tem aí Agora eu vou limpando e retirando todo o pó Que a gente aplicou na região das olheiras E vou fazer o contorno do rosto Então eu tô usando essa paletinha da Goss Eu tô amando essa paleta Eu acho ela ótima, assim Os tons que vêm nela E eu vou contornando todo o rosto da Amanda Ali na região da testa Ali nas maçãs do rosto Um pouquinho no nariz Enfim, vou contornando e devolvendo, né? Na verdade, toda a sombra que a gente perdeu Depois que aplicou a base E o pó Pra não ficar nada muito mascarado E aí eu venho com o blush também Dessa mesma paleta E depois eu fui aplicando os cílios postizos Eu confesso que eu não gostei muito desses cílios Eu achei que a hora que ela piscava Ele não tava com efeito muito bonito Mas eu percebi isso Só depois que a gente já tinha terminado de gravar o vídeo Mas isso não foi um problema, assim É só um detalhe No geral, eu achei que a maquiagem deu certo E depois eu fui aplicando a máscara de cílios Também da marca Goss Essa máscara é ótima Não deu pra perceber muito Porque ela já tava de cílios, né? Mas eu fui aplicando ali Pra unir os cílios postiços com os naturais Depois eu vim com um delineador E fui aplicando ali Só pra ajudar a disfarçar um pouquinho Do efeito que a cola deixou E ela tava toda empolgada com os cílios postiços Já que ela quase nunca usa A Amanda quase não faz muita maquiagem, assim Então ela tava se sentindo super diferente Depois eu peguei um tom de marrom Parecido com os tons que a gente usou E fui aplicando ali Abaixo da linha d'água Bem esfumadinho, assim Bem de boas E fui aplicando a máscara depois também Aguinha da NYX Essa água que a gente ama Pra fixar a maquiagem Pra dar esse efeito mais bonito também E logo que eu apliquei o spray Eu vim com o iluminador Pra que o iluminador ficasse com o efeito mais par, né? Já que a aguinha ainda tava terminando de secar Eu usei o iluminador da Duda Fernandes Que ele é maravilhoso Essa é a cor pra tombar E eu fui aplicando em todo o rosto Ali na região das maçãs Arco do cupido Enfim, todo o rosto Nos lugares que a gente gosta de aplicar No nariz Porque a ideia é que essa make fique bem glow Bem iluminada Então eu fui iluminando ali no cantinho do olho Abaixo da sobrancelha também E agora vamos para o gran finale Quer dizer, na verdade depois ainda tem o batom Mas essa parte, gente É a parte das falsas sardinhas Na verdade a gente vai devolver as sardinhas da Amanda Já que ela já tem Então como vocês estão vendo Eu peguei essa sombra marrom, né? Esse contorno E peguei um grampo E fui aplicando a sombra no rosto E aí eu fui fazendo isso Mais nessa região Onde costuma ter sardinha mesmo E de forma bem assim despojada, sabe? Nada muito certinho E aí depois pra dar um efeito mais natural Eu aplico o pincel de pó por cima Com um pouquinho só de pó Pra dar um efeito mais natural mesmo Pra deixar as sardinhas mais assentadas na pele, sabe? E deixá-las mais suavizadas também E depois a Amanda aplicou o batom vermelho Que seria mais fácil ela aplicar do que eu, né? Porque se eu fosse aplicar eu ia borrar tudo Gente, deu muita dificuldade de aplicar batom nas pessoas Mas enfim, ela voltou com o batom vermelho Pra dar um tchan nessa maquiagem Eu acho que Ruiva fica linda de batom vermelho E foi esse o resultado da nossa make Gente, espero muito que vocês tenham gostado A gente gravou com muito carinho pra vocês Pensando aí nas minhas ruivas que me acompanham Ruivas crespas, cacheadas, onduladas, lisas Enfim Espero que vocês tenham gostado Tenham se inspirado nessa make Vocês podem mudar, né? A cor do batom Passar um gloss, um nude, um marrom Que eu acho que dá super certo também Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam Clique muito em gostei pra eu saber E se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos vídeos Um beijo, fiquem com Deus e tchau!